Há 23 anos, um mês antes de eu nascer, nasceu em Inglaterra uma menina cheia de talento para a música. Aos 12 anos, já estava a compor as primeiras canções e a ganhar uma série de concursos. Mas o ano passado, esta menina com a minha idade entrou num grande concurso inglês tipo Família Superstar e fez tanto sucesso que se tornou numa estrela mundial. O segundo single dela já foi número 1 em 32 países. E o vídeo já foi visto 70 milhões de vezes no YouTube. Ela chama-se Leona Lois. Alguém conhece? Bleeding Love. Fui. 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 Fui.